Eu fico imaginando, pô, velho, o nosso mercado de veículos, de moto, principalmente, é muito amador pra alguns aspectos, sabe? É muito amador. Aí a gente, aí quando vocês, é porque vocês não tem a possibilidade de ver como é que a Honda trabalha, né? Eu tive essa possibilidade de ver como é que os caras trabalham. E eu digo pra vocês, por isso que a Honda, os caras tão dando cacete aí há anos, inclusive dá cacete na Yamaha. Porque a Honda, eles são tudo robozinhos, sabe? Os caras fazem tudo certinho, velho. Tudo robozinho. Não tô falando de crítica, não. É tipo, tudo certinho, velho. É tudo certinho, tudo... Ó, vamos fazer assim, vamos fazer impecável. Não vamos fazer errado, não. Aí você vê assim, filha da mãe, velho. Desgraça, velho. Eu ainda fiquei observando assim, pô, os caras são tudo certinho, velho. Tudo certinho. Eles fazem tudo no horário. Se você marcar com o cara, olha, 10 horas, os caras tão lá, 10 horas. Se você falar assim, olha, eu vou ter uma reunião com você, tá hora. Os caras tão lá, na hora. Se você... Qualquer coisa, os caras... Ó, os caras tão em cima da linha, velho. Por quê? Porque a cultura dentro da empresa é assim. E eu tive essa possibilidade de olhar. E assim, quando eu vou pra um encontro desse com uma empresa, que é uma empresa que eu sempre critiquei, eu fui com minha visão crítica ligada no mais alto... Na mais alta sensibilidade. Pra eu poder ver tudo, cara. Tudo. Desde a postura das pessoas que me receberam e de toda a estrutura que a Honda forneceu pra mim e pro Bill, né? Quando a gente foi pra lá. E eu não tive nenhum pensamento, assim... Tipo esses biscoiteiros Tabaréu que nunca viajaram de avião, nunca ficou em hotel... Porque é todo um bando de retardado mesmo Tabaréu que rouba comida do hotel pra levar tudo. Rouba não, né? Porque é tudo pago, mas bota o máximo de comida dentro da mochila pra poder levar. Essas coisas assim. Come tudo, pede tudo lá do cardápio porque é morta a fome. Mas eu observei tudo, sabe? Pra poder passar pra vocês... Que a empresa, ela não dá ponto sem nó, velho. Os caras, eles têm tudo calculado, eles sabem tudo. É difícil bater uma empresa dessa. Quando a gente vê as outras, são muito amadoras. E eu fico puto da vida. Porque eu quero que uma JTZ, uma JToledo da vida, dê pau na Honda. Eu quero que uma Shinerai da vida dê pau na Honda. Eu quero que a Dafra dê pau. Eu quero que todas elas deem o cacete na Honda. A Yamaha é caso perdido. Eu não acredito na Yamaha, galera. Eu não acredito na Yamaha. Não... Vou repetir, tá? Eu não acredito na Yamaha Brasil. A Yamaha Brasil tem produtos excelentes. Excelentes. Mas ela é vice. Ela é o Robin de Cuequinha Verde. Ela nunca será protagonista neste país. Nunca, galera. Ela tá 50 anos aqui. 50 anos, ela é o Robin. A Honda é o Batman Barrigudo dos anos 60. E a Yamaha é o Robin de Cuequinha Verde. Então esqueçam. O produto é bom? É ótimo. Mas esquece. A gente tem que olhar pras outras. E exigir das outras. Não ficar esperando. Igual a Madalena arrependida. Esperando na janela. Não. Sabe? Tem que cobrar dessas empresas. Então, quando eu vejo que a Honda, ela é uma empresa toda... Dentro da caixinha. Os caras fazem tudo certinho. Aí você vê assim, é difícil, velho. Difícil bater esses caras. Porque as outras fazem cagada. Se atropelam. A Bajad chega toda cagada. Ah, nós somos a terceira marca de produção de motos no mundo. 70 e não sei quantos países. Chegou aqui lambuzada de merda. Toda abreada. Fazendo bosta pra tudo quanto é lado. Cagando pros consumidores. Bons produtos. Bons preços. Elogio. Mas tudo errado. Fazendo um monte de cagada. Aí vai te chegar direito? Não. Demonstrou que é mais uma empresa que faz cagada. Aí você vê os outros. Tudo cagado. Aí você vai pra Honda. Você vê os caras tudo robozinhos, velho. Fazendo tudo certinho. É difícil, galera. Aí alguém vai dizer. Pai, tá comprado. O cara agora é comedor de biscoito da Honda. Mas não é não. A gente, pra ter o senso crítico. A gente tem que fazer essa crítica. A gente tem que ter essa análise. Olhar o gigante e falar assim. Por que a empresa é gigante? Porque os caras são tudo robozinhos, velho. Os caras fazem tudo certo, cara. Eles têm uma política muito rígida lá dentro. Tudo é muito, sabe? Cartesiano. Aí você vai pra outra. Você vai pra JTZ. Que tem bons produtos. Aí joga a corda de mau jeito. Dormiu de calça genta. Ó, acaba tudo aí. E depois volta pro armário de Nárnia. Volta pra Nárnia. Pro reino dele. E aí, tá. Aí o povo fica lá. Tá, e aí a gente faz o quê? Sei lá. Aí a Dafra. Ninguém sabe da Dafra. A gente pensa... Sabe o que eu imagino a Dafra? Que eles são aqueles... Como é? Os sacerdotes que foram enterrados dentro das catacumbas lá das pirâmides do Egito. Sabe? Eu imagino que a diretoria da Dafra... Faz... Quando eu penso assim, Dafra, fecha o olho aí. Faz exercício comigo. Você que tá aí. Fecha o olho comigo. Bora. Fecha o olho, misera. Eu disse pra fechar os olhos. Libere a sua mente. Volte no período das catacumbas. Do Egito Antigo. Se imagine dentro de um sarcófago seco, escuro, lacrado. E o dono da Dafra lá dentro com você. Ele é o grande faraó do Egito Garfraniano. Você é um simples operário de zeda. Que foi enterrado lá dentro. Só com mão de obra inútil. Agora vamos imaginar os diretor da Dafra. Sim. Essa figura... Mun-Rá. Fique-se na sua mente. Mun-Rá. O de vida eterna. Entendeu, Fih? É mais ou menos isso. Então, quando a gente pensa na Dafra, a gente não consegue nem imaginar como é que é a cara do povo da Dafra. Você não sabe quem é que se comunica. Você não sabe quem é o diretor. Você não sabe quem é o CEO. O dono, provavelmente, é o faraó dafraniano. Então, a gente tem que fazer esse exercício mental. As empresas aqui no Brasil, elas são uma piada. Quando a gente pensa em concorrência, por que é que não há concorrência? Porque todas elas, elas são muito amadoras. E aí, para brigar com uma empresa como a Honda, tem que ter muito exercício mental para poder, pelo menos, decifrar essas fins aí de como é que essas empresas vão fazer isso. Se elas não têm dinheiro, não têm organização, elas não têm nada. Elas não conseguem nem se organizar para poder tentar brigar com a Honda. Então, fica difícil. E lembre-se, a Yamaha, ela é o hobby de cuequinha. E a Honda, o Batman, barrigudo dos anos 60. E aí, 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 o Batman, barrigudo dos anos 60. Obrigado.